Já vem pão, mostra pra você, vem Zé Paulo, vem Trelli, invadiaram a Trelli, vai marcar, limpou, arrumou, bateu, macrão, pegou, chegou a Trelli, tocou a barra pra entrar, dá gol! Gol! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! De Trelli, os dançantes! O São Paulo, o lançamento, Trelli ganhou na velocidade, investiu, bateu, bateu no macrão, voltou pra ele, ele teve tranquilidade, deu um tatá, por cobertura profunda no gol do esporte. Trelli, 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 mata o jogo de verdade! São Paulo 3, esporte clube do Recípio 1, e agora, macrão! Vai estar! Pra toda a gente de tricolor, eu fico arrepiado com a festa da torcida do São Paulo, líder do campeonato brasileiro em todo o Brasil, pro cenário e pra mais dele!